Estes candidatos estão em contagem regressiva para o Enem 2017, estudando e se preparando. Cada um tem uma dificuldade que vai enfrentar durante o exame. Eu vou prestar para administração e a minha maior dificuldade é biologia. Eu vou prestar provas para medicina e a minha maior dificuldade é em matemática. Eu vou prestar para psicologia e eu acho que minha maior dificuldade seria matemática, mas as exatas assim. Eu vou prestar para medicina e eu acredito que a maior dificuldade no Enem é conciliar o tempo para fazer todas as questões, mais a redação. No domingo, dia 5, os candidatos respondem a questões de linguagens, ciências humanas e redação, com 5 horas e meia de duração. Esse professor explicou que nessa escola os alunos começam a se preparar quando entram no ensino médio, mas em fase de reta final os estudos se intensificam. A preparação se dá em vários aspectos, mas a preparação nossa mesmo começa desde o início do ensino médio. No primeiro ano os alunos já têm simulados, já têm questões do Enem que são dadas nas aulas, mas no terceiro ano essa preparação se intensifica mais. Ele acredita que o maior desafio para os candidatos é a corrida contra o tempo. Uma coisa que amedronta muitos alunos, na minha opinião, é a questão do tempo. Muitos alunos falam, olha, a gente sabia fazer tal questão, mas não deu tempo. Então é uma coisa que é importante para o aluno que está prestando o Enem, vamos dizer, dosar esse tempo. Saber dosar de maneira racional esse tempo, porque o tempo é o maior inimigo do aluno no Enem. Nesse ano o Enem deve contar com pouco mais de 6 milhões de inscritos, número menor do que em 2016, quando cerca de 8 milhões prestaram o exame. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o motivo da redução foi pelo fato da prova não certificar mais o ensino médio. Pela primeira vez na história, o exame será aplicado em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Outra novidade é que as disciplinas serão divididas entre as áreas de humanas e exatas. Eu até gostei em separar em dois finais de semana diferentes, mas eu achei essa separação de matérias muito ruim. Porque o que aconteceu é que eles colocaram toda a parte de conta, parte de matemática, física, química, em um mesmo dia e toda a parte de textos, então interpretação de textos, ciências humanas, toda essa parte ficou por um dia só junto com a redação. Então ficou uma prova muito mais pesada, muito mais cansativa, muito texto para ler. E assim, é um dia muito pesado. Particularmente, a mudança no geral, eu achei ela até positiva. Porque você separando a prova em dois domingos, você dá um espaço de tempo maior para o candidato ele revigorar a sua mente, organizar melhor seus pensamentos, nesse espaço de uma semana entre uma prova e outra. No dia 12, será a vez de matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de duração. E para que o candidato chegue bem até o dia das provas, o professor dá algumas dicas. Nessa reta final, é importante que o aluno reveja coisas que ele já estudou. Através de exercícios antigos do Enem e também procurar cuidar da parte psicológica. Eu vejo que é muito importante esse momento, inclusive até da respiração. Procurar ficar calmo no momento da prova, procurar ler bem os enunciados. Grande parte das questões do Enem se faz pela compreensão do enunciado, a interpretação de texto. Então, esses são os pontos que eu vejo que são principais. Obrigado.